Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. A SBPC Jovem, que ocorrerá em julho aqui na UFPR, está com o edital aberto para a seleção de trabalhos de feiras e mostras de ciências. As inscrições vão até o dia 10 de abril. Serão selecionados trabalhos de diversas áreas do conhecimento que cumpram os requisitos da metodologia científica de investigação. Podem participar trabalhos de feiras ou mostras de ciências nacionais, regionais e locais, ou trabalhos escolares de ciências de escolas públicas ou privadas de Curitiba e região metropolitana. Tendo como principal público-alvo os estudantes da educação básica, o evento busca promover o contato de crianças e adolescentes com a ciência, através de trabalhos inovadores. Em caso de dúvidas, acesse o edital pelo QR Code na sua tela. O manual para estudantes da UFPR 2023 já está disponível para ajudar todos os estudantes da nossa federal que têm alguma dúvida em relação às bolsas, matrículas, projetos de extensão e pesquisa, linhas do intercampo e os mais diversos detalhes da vida acadêmica na maior universidade do Paraná. O material produzido pela equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional, a Prograde, em parceria com as outras Pró-Reitorias e Superintendências da UFPR, visa ajudar os calouros a se localizar dentro de toda a estrutura da universidade. Mas também acaba ajudando veteranos que, como eu, sempre têm alguma dúvida sobre o funcionamento de alguma dessas frentes. Para conferir o manual, é só acessar o link que aparece aqui na sua tela. O Centro de Línguas e Interculturalidades, o CELIN da UFPR, está com inscrições abertas para os cursos extensivos do primeiro semestre de 2023. As inscrições devem ser feitas pelo SIGA, Sistema de Gestão Acadêmica do CELIN. Os novos alunos devem fazer um pré-cadastro no sistema e validá-lo para poder seguir com a inscrição. Alunos que já possuem conhecimento prévio na língua que irão estudar e que querem ingressar em níveis mais avançados, devem obrigatoriamente realizar o teste de nivelamento, no valor de R$ 30. Para consultar os valores de cada curso de línguas, as vagas em cada turma e outras informações, acesse o link aqui embaixo. Os combustíveis movem o mundo. E para que eles cheguem com segurança a todos que mais precisam, é necessário um controle de qualidade rígido. O Laboratório de Análise de Combustíveis Automotivos da Universidade Federal do Paraná, o LACAUTE, é parceiro da Agência Nacional do Petróleo, ANP, para a fiscalização de possíveis adulterações em combustíveis. Na última edição do Ciência, vamos entender como funciona esse monitoramento aqui na nossa Universidade. Para conferir o programa, é só acessar o nosso canal do YouTube. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!